Após um homem morrer em Tubarão com suspeita de contaminação pelo vírus H1N1, as filas nas clínicas particulares da Cidade Azul aumentaram consideravelmente. Preocupados com os casos registrados mais cedo esse ano, muitas pessoas estão indo se vacinar. A dona Marlene aproveitou que tinha uma consulta para tomar a vacina contra a doença. É muito perigoso e está acontecendo vários casos aqui em Tubarão também, né? Não é só aqui em Tubarão, é todo contestado. A senhora fica preocupada com todos esses casos? Claro, porque eu tenho filho, eu tenho neto, então a gente tem que se preocupar, né? Até com a gente mesmo. A dona Elisabeth também decidiu se prevenir. Como ela trabalha em contato com várias pessoas todos os dias, o risco de pegar a gripe é maior. Foi a preocupação que eu tive, porque eu trabalho em escola, né? E eu também tenho problema de saúde, então foi onde me trouxe aqui hoje para fazer essa vacina. A procura por vacinas está acima do esperado. Nem mesmo os laboratórios estavam esperando por uma demanda tão grande. Para se ter uma ideia, alguns locais estão vacinando cerca de 500 pessoas por dia. A expectativa deles enquanto fornecedores e nós enquanto consumidores, né? É de abastecerem o mercado já a partir da próxima semana, tá? Então, alguns pedidos que foram feitos pela clínica, tanto em alguns distribuidores quanto fornecedores diferentes, estão sujeitos a ser cumpridos agora, já no final dessa semana e no começo da próxima. A gripe H1N1 é uma doença respiratória causada por um vírus de influência tipo A. Até o momento, já foram 71 casos de morte por H1N1 apenas neste ano, de acordo com o último relatório divulgado pelo Ministério da Saúde na última segunda-feira. No ano passado inteiro, foram 36 mortes. O estado que teve o maior número de óbitos pela doença foi São Paulo, com 55, seguido de Santa Catarina, com 3.